Música Olha, agora olha só essa imagem aqui, um flagrante, a gente tá vendo que esse rapaz vem circulando, tá de capacete e tem um rapaz com uma moça de sombrinha, olha o que que vai acontecer agora, quando ele vai abrir essa porta o rapaz se aproxima, provavelmente com a arma na mão, pede a chave da moto, pede o capacete e vai sair andando porque a moto dele, do rapaz, tá do outro lado da rua, ele se desespera, vai, atravessa a rua, tenta evitar gente, isso é muito arriscado, porque se esse homem tá armado, ele poderia ter atirado ele recua, vê que não dá, eu acho que o homem mostrou de novo a arma e sai e leva a moto do rapaz que coisa terrível, né? Olha, só a polícia disse que existe aí uma, o doutor Sicarelli disse que teve um aumento aqui em Itabuna, dos assaltos entre 6 e 8 da manhã e uma diminuição entre 6 e 8 da noite são cerca de 6 casos de furto em geral na cidade por dia, o registro das ocorrências é na polícia e olha, é muito importante que você faça isso, viu pessoal? Música TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna